Eu vou te falar, como é que é, putaria de verdade é com a mulher do cabaré Eu vou te falar, como é que é, putaria de verdade é com a mulher do cabaré Vai, 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 novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta, vai, novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta, aí que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Ela me falou que é santa no calor de trinta graus Ela me falou que é santa no calor de trinta graus Ô Santinha, venha, 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 venha abençoar meu pau Ô Santinha, venha abençoar meu pau No horário de verão, tu tem mais hora no dia Essas mina é ruim, mas com ela é só alegria E nesse calor você é fariscado o teu oral Ô Santinha, venha abençoar meu pau Ô Santinha, venha abençoar meu pau Eu vou te, eu vou te, eu vou te, eu vou te falar Como é que é, putaria de verdade é com a mulher do cabaré Eu vou te falar, como é que é, putaria de verdade é com a mulher do cabaré Vai, 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 novinha Senta na piroca do papai Senta, vai, senta Vai, novinha Senta na piroca do papai Senta, vai, senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Santinha, venha abençoar meu pau No horário de verão, tu tem mais hora no dia Essas mina é ruim, mas com ela é só alegria E nesse calor você faz cá do teu oral Oh, Santinha, venha abençoar meu pau Oh, Santinha, venha abençoar meu pau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado